Isso é HAPPY UNDERGROUND, o Zé Povinho passa mal Isso é o quê? BADARIA CENTRAL HAPPY UNDERGROUND, o Zé Povinho passa mal Isso é o quê? BADARIA CENTRAL E mais em 3, 2, 1 3, 2, 1 Meu número era 3, mas com certeza você tira meu freguês Faz ser eliminado nessa odia de sorte Porque você sabe que tá batendo de cara aqui com a morte A louva tá na caixa de casa, puta em casa Você sabe que o Gustavo tá voando tipo a NASA Você entende que o freestyle é eterno, é freedom Eu sou a porta do inferno, você pode trazer a sua artilharia Mas se o Gustavo chega aqui, selecionaria Sua rima com certeza te lesionaria Você não entende como faz o mínimo de poesia Você tá ligado mano, aqui você se prende Vou fazer você encontrar com a sua corrente Você falou que vai de frente pra morte Só que espera meu mano, hoje não é seu dia de sorte Você tá de tocar vermelha Meu mano, peraí, que louva já se assemelha Tá ligado mano, você é um fracote Se liga meu parceiro, tá fácil de dar headshot Eu vou acabar com você 30 segundos Desse jeito mano, você sabe, vai pro outro mundo Você é da NASA, pelo amor de Deus que baixaria Acho que a NASA não te estudaria Sério, tudo é sem critério Que você é um cara mano, que não serve pra ficar sério Certo? Aí, vocês ouviram e vocês votam, certo? Aí, quem gostou das imas do meu parceiro Gu faz barulho Pode fazer barulho rapaziada E quem gostou das imas do Lova faz barulho É isso, 1 a 0 Lova, terminou, volta DJ Poki naquele padrão Aí, mão pra cima, vem na energia, certo? E aí? Vou, 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 vou Vem, vem, vem Vem o Alguardinha, ajuda o estudante Que vocês querem ver Sangue Vem o Alguardinha, ajuda o estudante Vai escorrer Sangue Tá ligado mano, rima lógico Tem a granel, se quer perder ou quer comprar Salve aí Emanuel, vou te bater na batalha Essa que é a verdade Preferia meu mano, quando o tempo se rimava Até tarde, cê tá ligado mano, aí eu vou falando Saudade de ver, o book não tá mais colando Mas desse jeito mesmo que agora eu falo Ah, nem preciso de mais nada Mas aí cê tá ligado meu parceiro, cê investe Mano, você não é nada, cê passa gilete Fica logo mano, 5 meses sem vir pra batalha Qual que foi essa, gol? Chega aí meu mano, dá falha Dá falha, mas você está chapando Qualquer coisa que cê fala Já não parece uma beijiga de bichano Salve no mal e gritano Cê sabe que cê sabe Eu tô te massacrando meu mano Cê vem falar de Emanuel, passa a gilete Mas com certeza esse cara é um imbecil Cê pode falar que passa gilete Puta barba falhada, louva Vai passar um minuto e se já Eeeeh... Na gilharia Já te fez essa merda de barba ou rasparia? Eu iria no cavaleiro mais próximo Me sinto ótimo Mas hoje é que você não é próstero Acaba com você Parece o Yudi do Pão de companhia Mas sem a companhia de você Fica perfeita aqui na batalha Mano, tipo a sua barba E aí você fala da barba Eeeeeee Terceiro! 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 Pera aí, pai Pera aí, deixa eu pensar numa forma Pra melhorar o fio Agora é bate e volta 4, 2, 2 Fechou Fechou? Então fechou, quem começa? Agora é bate e volta Terceiro round, bate e volta, fechou? Louva na voz, DJ Puck Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro ato que se é bitch de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro ato que se é bitch de bandido Oh 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 Se liga mano, essa que é a parada Daqui um tempo essa falha Mas a sua não acaba desse jeito Uma mano só da falha nessa rima Pelo amor de Deus louva te acabar em cima Desse beat, tá ligado? Meu parceiro é o conflito, não convida Cê ganhou o jogo da vida Cê falou do Yudi, se liga nessa parada Já que cê ganhou, jogo ganha Cuida da sua vida, pá Cuida da sua vida, pá Com certeza o Gustavo já chega e te aniquila Agora eu lembro que eu entendi que você é o Yudi Fez sentido a sua namorada, se chama Priscila Tá ligado? Tá ligado? Eu não deixo pra depois Liga lá no 4002 Vai que cê ganha um Playstation 2 Mano, desse jeito tá desconfigurado Igual o Playstation 2, você tá desvatalizado Tá organizado, mano, para com rima senha É 4002-8266 Mas eu sou estrada da dor Meia, meia, zero Acabou com você e você parece elixir Ai, mano, pelo amor de Deus, não se assemelhe Cê falou não sei o que, meia, meia, meia Daqui a pouco fala meia, nove, lá ele Cê tá ligado? Eu desejo sua palavra contra você Agora quero ver você sair dessa sem morrer Sem morrer, pode falar Entendi o meu nome Você é tão lesado que parece até o Manuel Gomes Não entendo aqui, o pai tá ful Vou arriscar seu nome, tá licençando a caneta azul Se liga, meu parceiro é mó treta Sou tipo a bique, fiz o meu império Com barbeador, isqueiro e caneta Bique, essa é a cifra Cê pega a visão, meu parceiro, nosso nome Seu nome, nós já risca Já risca, pode falar que nós se entende Nem com isqueiro, bique E o seu cérebro acende Meu mano, não posso até acender um cigarro Mas com a cara mais amassada que a lateria do meu carro Caralho pra amassada pra me ligar Aê, pô Tá maluco Aí, vamos pra votação, certo? Sejamos justos Aí, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Loba, faz barulho Quem gostou das rimas do Gu, faz barulho Guta na próxima fase, barulho pros MC